Naquele exato momento fez um silêncio entre os apóstolos e de repente Pedro como sempre falava em nome do colegial apostólico se levantou inspirado pelo Espírito Santo e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele exato momento, quando Pedro fez esta confissão, Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Ora queridos e amados irmãos, naquele exato momento, quando Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quanta parte da cristandade através da história tem interpretado de forma errada este texto. Alguns, uma parte da cristandade afirma, queridos irmãos, que a igreja foi edificada sobre Pedro só porque a palavra Pedro no grego é Petra, que significa uma pequena pedra ou um fragmento de pedra. Esta parte da cristandade diz que Pedro é o alicerce da igreja, foi o primeiro Papa da igreja e que a igreja foi edificada sobre Pedro, mas queridos e amados irmãos, o Espírito Santo, na sua onisciência, já sabia que ia ser criado uma confusão tão grande em volta disso que você percebe através do Novo Testamento que Pedro foi o apóstolo que mais procurou esclarecer que ele não é a pedra, Cristo é que é a pedra, porque o próprio Pedro afirma em Atos capítulo 4, versículo 11 que ele é a pedra angular, aleluia, depois o próprio Pedro esclarece na sua primeira epístola capítulo 2 e versículo 4 até o 6, que Cristo é que é a pedra eleita e preciosa. Portanto, quando ele disse, tu és o Cristo Filho do Deus vivo, Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão que você acabou de dizer, tu és o Cristo Filho do Deus vivo, é sobre esta confissão que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja está solidificada nesta verdade que Cristo é o fundamento da igreja a igreja não está edificada sobre o fragmento de uma pedra, mas sobre uma pedra maciça, sobre uma rocha maciça aliás, o próprio Deus sempre foi chamado de pedra em rocha na Bíblia quando os escritores sagrados procuraram um termo para expressar o caráter firme do Deus a quem serviam se referiam a Deus como a pedra, como a rocha o primeiro deles foi Jacó, no capítulo 49 e no versículo 24 quando ele estava abençoando o seu filho José, ele disse, o seu arco permanecerá firme e ativo e sustentado pelo poderoso de Jacó sim, pelo pastor e pela pedra de Israel portanto ele chamou Deus da pedra de Israel depois em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 4 Deus é chamado de a rocha perfeita, nele não há injustiça e sim sua verdade depois em Deuteronômio 32, 18, ele é chamado da rocha que nos gerou Davi se expressa em 2 Samuel capítulo 22 e versículo 47 quando ele chama o Senhor da rocha, da sua salvação em 2 Samuel 23, 3, ele chama Deus da rocha de Israel lá em Isaías capítulo 44, versículo 6 a 8, ele é chamado da única rocha em Isaías 26, 4, ele é chamado da rocha eterna portanto Deus é sempre chamado de rocha, de pedra firme e no novo testamento, esse título é transferido para Cristo quando ele mesmo fala em Mateus capítulo 21 e versículo 42 que a pedra que os edificadores rejeitaram veio a se transformar na pedra principal mas que pedra é essa que ele fala? é porque queridos e amados irmãos lá no Salmo 118, versículo 22 o salmista já falava de uma pedra que foi rejeitada pelos construtores que vieram a ser a pedra principal baseado em uma lenda dos rabinos que dizia que por ocasião da construção do templo de Salomão e lá em primeiras reis 6, 7 diz queridos irmãos que por ocasião da construção não foi empregado nenhuma ferramenta de ferro, nenhum martelo porque as pedras eram cortadas lá na montanha e eram trazidas já no tamanho certo para ser encaixado hora e na hora que as pedras foram trazidas que eles foram levantando as paredes cada pedra encaixando-se perfeitamente de repente veio uma pedra, um meio diferente parecia que estava com um tamanho anormal aí o construtor olhou para aquela pedra e disse essa daqui não tem a mesma dimensão das demais não deixa essa aqui de lado rejeitou aquela pedra mas continuou trazendo outras pedras e foi construindo quando o edifício já estava levantado de repente ficou uma brecha bem justamente na esquina onde ligava as duas paredes principais do templo e procurou uma pedra para se encaixar e não encontrou aí se lembraram daquela pedra que havia sido rejeitada que havia sido colocada de lado aí o construtor se lembrou pega aquela pedra lá aí trouxe aquela pedra quando trouxe aquela pedra descobriu que ela tinha o tamanho exato a dimensão exata e colocou bem naquela brecha e aquela pedra acabou servindo para amarrar as duas paredes do templo ou seja, a pedra que foi rejeitada veio a ser a pedra principal de esquina da mesma forma Cristo foi rejeitado pelos homens mas hoje Ele é venerado é glorificado exaltado pela sua igreja quantos podem glorificar Ele? levante a sua mão e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e glorifique o nome do Senhor aleluia aleluia o desprezo que os homens tiveram por Cristo olha, nós nos identificamos com Ele aleluia saiba de uma coisa quem sabe você está aqui esta noite mas você era rejeitado desprezado mas agora você veio a se transformar em uma pedra principal no edifício de Deus sabe por quê? porque o apóstolo Pedro fala que agora nós somos pedras vivas o edifício de Deus é construído com essas pedras vivas que estão aqui você meu irmão glorifica o nome do Senhor porque o mundo te desprezou os homens te desprezou mas você é importante para Deus você faz parte do projeto de Deus você é o melhor que Deus tem aqui esta noite Deus não tem ninguém melhor do que você você é o melhor de Deus aleluia profetize para o seu irmão dizendo não se considere o rejeitado não se considere o rejeitado você faz parte do projeto de Deus você aleluia é a menina dos olhos de Deus os olhos de Deus estão sobre a sua vida aleluia aleluia de maneira queridos irmãos que a igreja ela vem atravessando séculos cada vez mais vitoriosa eu não concordo com alguns pregadores que ficam dizendo que fica com aquele saudosismo dizendo que a igreja de ontem era melhor e que a igreja de hoje está assim e que a igreja de hoje está ruim e que a igreja de hoje está assim está assado e que a igreja do passado era melhor meu querido irmão a igreja de hoje é melhor do que a de ontem e a de amanhã será melhor do que a de hoje a igreja continua firme e vitoriosa sabe por quê? porque ela não está fundamentada sobre o homem